Música Fala pessoal, eu sou o Renato Faleiro e esse aqui é mais um vídeo da série Dicas de Violão para Iniciantes. Hoje a gente vai aprender o solo de introdução da música Louca de Saudade, da dupla Jorge e Matheus. Se você é novo ou se você é nova por aqui, já se inscreve logo aqui no canal, não perde tempo. Dá o seu curtir aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você estiver assistindo também pelo Facebook, se inscreve na fanpage aí, curte a fanpage, segue a fanpage para você poder acompanhar mais de perto todo o conteúdo semanal que a gente lança por aqui. Vamos lá então direto ao ponto, o solo está aparecendo aqui embaixo e você vai perceber que eu separei e dividi ele em cinco partes. Então vamos a cada uma delas. Primeira parte. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Então, separadamente, só a parte 1. Vai ser 5, três vezes. Depois eu ligo do 5 para o 7. Toco o 7. Toco o 9. E ligo do 7 para o 9. Então. Primeira parte, de novo. Segunda parte. Eu ligo aqui com o hammer on. Do 9 para o 10. Depois, 9 duas vezes. 7 duas vezes. Só a segunda parte. Primeira e segunda parte. Terceira parte. Então é 5, 5, 7, 5. Depois eu ligo do 7 para o 10. 9 duas vezes. 7 duas vezes. 5. De novo, só a terceira parte. Primeira, segunda e terceira parte. Primeira, segunda e terceira parte. Quarta parte. Então, aqui a gente toca oito duas vezes. Liga do oito para o nove. Liga. Oito, nove, oito. Ó. É um toque só e três notas, ó. Seis, cinco, liga do 7 para o nove. Então, novamente, só a quarta parte. Quarta parte, mais devagar. Agora, o solo da primeira à quarta parte. Quinta e última parte. Então, a quinta parte vai ser oito. Liga do nove para o sete. Bem rápido. Cinco, sete e depois liga do cinco para o sete. Cinco, sete e depois liga do cinco para o seis. Então, só... Vamos subdividir aqui a parte cinco em duas partes. A primeira. Essa é a primeira. Agora, a segunda. Vamos para o solo todo, então? Bem lento ainda. Opa, desculpe. Os acordes que fazem parte desse solo são Dó, Mi menor, Fá e Fá menor. E repete isso duas vezes. Dó, que é Dó com nona, né? Mi menor, Fá e Fá menor. Bom, vou tocar novamente agora o solo. E você vai ouvir o solo e a base, né? Esses acordes que eu acabei de mostrar Para você entender de novo Como vai ficar o solo todo na sequência. Esse foi, então, o solo da música Louca de Saudade, da dupla Jorge e Mateus. Espero que você tenha curtido aí essa aula. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, aqui o seu like. Isso ajuda muito a divulgar mais esse conteúdo. Se você quiser divulgar mais ainda, compartilha aí na sua timeline. Compartilha com seus amigos. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Depois de se inscrever, ativa as notificações aqui em cima, ativa esse sininho. Porque, dessa forma, você recebe o conteúdo antes. Assim que ele é postado, você recebe a notificação. Se você estiver vendo pelo Facebook, curte aí a fanpage. Porque, dessa forma, você também consegue acompanhar mais de perto os conteúdos semanais Que a gente vem lançando aqui. Beleza? E se você quiser aprender também, de uma forma mais detalhada, mais passo a passo, Conteúdo de violão para iniciantes. Mas, mesmo se você nunca tiver tocado, você pode se inscrever no meu curso online Chamado Você Pode Tocar. Tem um link aqui em algum lugar desse vídeo, aqui em algum lugar dessa página Onde você está assistindo, tem um link para você clicar e conhecer melhor o Você Pode Tocar. Beleza? Então é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo de dicas de violão para iniciantes. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?